Hoje é quarta-feira, dia do quadro Fala Doutor. Então vamos fazer o seguinte, roda a vinheta, produção. Olha, aumento dos gânglios linfáticos, fadiga, perda de peso, esses são alguns dos sinais de que a pessoa possa estar com problemas no sistema linfático, que é a rede de combate a doenças do corpo. E para explicar melhor como funciona o sistema e o que seria o linfoma, eu vou conversar a partir de agora, ao vivo, com o hematologista Victor Guimarães. Doutor, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral Manhã, é um prazer tê-lo conosco e vamos trazer as explicações para todos que estão em casa e naturalmente têm dúvidas. Bom dia para o senhor. Bom dia, Lucas, bom dia a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui para poder a gente conversar sobre esse tema. Esse mês é um tema importante, a gente, em agosto, tem o mês da conscientização para os linfomas, o agosto verde claro e a gente vai tirar algumas dúvidas do pessoal aí a respeito dessa doença. Se é o agosto verde claro, eu percebo que o senhor está com a camisa adequada. Exatamente. É a camisa extremamente apropriada. Mas vamos à nossa primeira pergunta, vai aparecer aqui no telão para que a gente possa acompanhar e ir interagindo. Carol Costa, do município de Nossa Senhora do Socorro, pergunta, linfoma é câncer? Então, linfoma é sim uma doença, é um câncer. Faz parte de uma mutação, de uma doença, de uma célula chamada de linfócito, que é um tipo de glóbulo branco que a gente tem na defesa do nosso organismo. Então, é um tipo de câncer, apesar dele ter variações entre mais agressivo ou menos agressivo, mas sim, é um tipo de câncer. Vamos à próxima pergunta, para que a gente possa entender melhor o que é o linfoma. E aí vem a pergunta aqui do Juarez Dias, ele que é da capital, ele pergunta, como identificar o linfoma, né? O que é que traz para a pessoa os sinais do linfoma e o que deve ser feito com esses sinais para identificar? Sim, a gente tem alguns sinais e sintomas para poder identificar o linfoma. Entre os sinais mais comuns que a gente vai ver, são realmente o aumento dos gânglios, né? As ínguas, também conhecido popularmente como landras, em alguns locais do corpo mais especificamente, a gente tem uma concentração maior de linfonodos, que são esses gânglios, né? Principalmente na região do pescoço, axilas, alguns na região inguinal, que é aqui próximo à virilha, são alguns dos locais mais acometidos, tá certo? Mas a gente tem outros sintomas que também aparecem junto com a doença, nem todos os casos, esses sintomas vão variar de casos a casos, mas especificamente febre, geralmente é uma febre mais prolongada, que dura pelo menos duas semanas. Outros sintomas, perda de peso, só que a perda de peso, para ser significativa para isso, tem que ser pelo menos 10 quilos em seis meses. Sudorese noturna, ou seja, uma suadeira maior do que o comum para o clima na região, normalmente acontece no final da tarde. Outros sintomas menos comuns, mas que também podem aparecer, coceiras e alguns sintomas relacionados à localização daquela massa, daquele tumor, né? E aí vai ter vários outros sintomas relacionados. Dor de garganta também pode acontecer, mas esses são os sintomas mais comuns relacionados a isso. Esses são os mais comuns. Esse seria o principal, doutor? Só para a gente deixar claro, esse do aparecimento dessas chamadas ínguas? Exatamente, exatamente. O aparecimento dos gânglios, das ínguas, é o principal sintoma, acontece na maioria dos casos. Existem alguns tipos de linfomas que não cursam com o surgimento de linfonodomegalias, né? De aumento de linfonodos. É importante lembrar que tem algumas características desses linfonodos que são mais suscetíveis, são mais comuns para ser um câncer, como, por exemplo, uma íngua que não dói, que normalmente é aderida, ou seja, fixa, firme ao tecido que está junto a ela. O aspecto é de uma íngua firme mesmo? Isso, mais dura, mais dura, exatamente. Que não regride, por exemplo, por passar mais do que três semanas, já começa a poder pensar um pouco e investigar. Também não dá para drenar, né, doutor? Não dá para drenar. Inclusive, é importante lembrar que o diagnóstico da doença, ele é fechado mesmo, é confirmado com a biópsia. Ou seja, precisa retirar essa íngua para poder mandar para o laboratório, para a patologia olhar em microscópio. E tem que ser retirado por inteiro para poder dar um diagnóstico adequado. Então, o mais importante realmente é o surgimento desses linfonodos. Claro, surgiu, procura o médico. Vamos à próxima pergunta para que a gente possa esclarecer ainda mais dúvidas. A Girleide Silva, ela que é de própria, pergunta, quando um caroço passa a ser preocupante? E onde, geralmente, eles aparecem? Imagino que onde aparecem, o senhor já falou, mas pode até repetir. E essa questão da preocupação? Exato. A gente já comentou também um pouco sobre a preocupação quando é um tipo de linfonodo que ele é mais rígido, firme. Quando ele é maior também, normalmente a partir de 2 centímetros, já é um linfonodo que, por uma infecção comum, não aumentaria de tamanho. E quando ele aparece junto com vários outros, em várias regiões diferentes, ao mesmo tempo, também a gente precisa pesquisar. Apesar de existirem algumas infecções também que podem cursar com linfonodos aumentados em vários locais do corpo. Então, o ideal é fazer uma consulta para poder ser avaliado caso a caso. Mas é isso que eu falei, os sintomas associados com febre, perda de peso, e os sintomas, e esses linfonodos, eles aparecendo em vários locais, sendo não dolorosos, sem dor, e que passem muito tempo, é interessante fazer a investigação. Corre para o médico para poder investigar. O médico sempre trará a opinião correta, né? E a avaliação correta de todas essas situações. Mais uma pergunta, doutor, para a gente responder. Hoje é sabatina com o doutor Vitor. Ruando Santos, da Barra dos Cuqueiros, ele pergunta, quais as causas do linfoma? Boa pergunta, doutor. É uma boa pergunta. Ainda não existe especificamente, bem definido, um motivo que desencadeia, que faz o linfoma surgir, certo? Normalmente, são vários fatores que se associam, que levam a uma mutação do linfócito, que é a célula que causa o linfoma, né? E várias mutações, normalmente, ao longo da vida, vão se juntando nessas células, no DNA dessas células, e isso provoca, em algum momento, que ela perca o controle de se dividir e comece a aumentar em grande quantidade, sem controle, e provocar a doença. Mas, alguns dos fatores de risco que a gente tem, como o tabagismo, o fator de risco também, algumas infecções virais, que podem provocar defeitos no material genético dessas células, né? Como alguns tipos de hepatites, o vírus do Epstein-Bach, que causa mononucleose, que, inclusive, é uma doença infecciosa que cursa, com várias linfonodos aumentadas também. E alguns outros tipos de infecções virais também podem provocar, no futuro, mais pra frente. O HTLV também é uma doença também comum, que está relacionado ao surgimento de alguns tipos específicos de linfoma, que todas essas mutações, esses fatores de riscos associados, eles podem desencadear, em algum momento da vida da pessoa, o surgimento desse tipo de câncer. O fator genético, doutor? A herança genética, né? Quem tem um pai ou alguém da família que teve também linfoma? Não está bem delimitado a algum tipo de fator genético, assim, hereditário, importante para o surgimento de linfomas, não especificamente. A gente tem alguns outros tipos de câncer que sim, mas no caso do linfoma não está bem específico, não, isso. Perfeito. Mais uma pergunta chegando aqui pra gente. Vamos acompanhar em nosso telão. Lúcia Maria de Pirambu. Alô, galera de Pirambu. Um abraço. Um abraço meu e outro do doutor. Qual exame detecta o linfoma? Boa pergunta também. Sim, como eu comentei, para fazer o diagnóstico precisa retirar, né? Fazer uma biópsia retirada do linfoma. Mas alguns exames de diagnóstico também são importantes. Existem alguns tipos de linfoma que cursam com aumento de linfonodos que a gente também pode ter intraabdominais e que não ficam visíveis com facilidade. Então, às vezes é necessário fazer exames mais específicos com tomografias, ultrassonografia, para poder ter certeza dos locais onde estão acometendo. E são os exames, assim, mais importantes, esses exames de imagem, para poder a gente definir. Algumas outras coisas que podem cursar com o linfoma, como, por exemplo, anemia, a doença mais avançada, pode ter anemia, pode ter plaquetas mais baixas. Às vezes, alguns exames de sangue vão ajudar nisso aí também. Via de regra, doutor, é quase sempre possível fazer a biópsia nesses casos, né? Porque o tipo de exame, que vocês chamam padrão ouro, né? Para poder identificar câncer, é a biópsia. Nesses casos, por ser uma tumoração um pouco mais externa, não sei se estou usando a expressão correta, me corrija, por favor. Quase sempre é possível fazer a biópsia, né? Exato. A própria natureza da doença, que cursa com aumento dos linfonodos, vai facilitar um pouco, porque a maior parte dos linfonodos da drenagem linfática da gente está em locais acessíveis para ser realizada a biópsia. Mas existem alguns casos em específico que esses linfonodos vão estar localizados em regiões mais internas e aí tem que ser avaliado caso a caso realmente. Às vezes, até alguns casos mais avançados, assim, precisa até de internamento para poder fazer cirurgias, para poder buscar ativamente o local onde está cometido, se for um local que não seja de fácil acesso. Seguimos com as perguntas aqui. Agora, 7 horas mais 22 minutos, 7 e 22. Vai aparecer mais uma pergunta para a gente, para que a gente continue nessa interação muito bacana. Já apareceu aqui, Claudio Honor Lobo, ele que é de Aracaju, pergunta qual a diferença entre linfoma e leucemia? Tem gente que confunde, doutor? Confunde, confunde e é uma pergunta que faz sentido, porque existem alguns tipos de leucemia que também são de linfócitos, do mesmo tipo de célula, tá certo? Inclusive, a doença, em alguns casos, é bem tênue a diferença entre uma e outra. Os linfócitos, às vezes, eles não se acumulam apenas nos linfonodos, eles podem se acumular também no sangue. E aí é que a gente passa, quando é uma doença predominantemente do sangue, e principalmente que tem acometimento da medula óssea, que é a fábrica do sangue da gente, que fica localizada normalmente dentro de alguns ossos do corpo humano, passa a ser considerada uma leucemia e não um linfoma. Então, a diferença, como eu falei, é uma diferença bem pequena entre uma doença e outra em alguns casos. O linfoma, ele tá mais nos linfonodos, nos gânglios, e a leucemia, ele tá espalhada pelo sangue. Mas é uma doença que, em alguns casos, é a mesma coisa. Em ambos os casos, o tratamento está vinculado à ajuda de um hematologista? Em ambos os casos. As duas doenças, elas precisam ser tratadas com hematologista. São consideradas duas doenças hematológicas, duas doenças do sangue. Apesar do sistema linfático ser um tipo de sistema de imunidade do corpo humano, mas, assim, ela é formada na medula óssea, várias células dos glóbulos brancos de defesa são da medula óssea, então é uma doença do hematologista. Ou seja, estamos com a pessoa certa aqui no estúdio hoje. Mais uma pergunta pra gente, doutor, aparecendo aqui, pra que a gente possa tirar todas as dúvidas. as Josefa da Purificação de Itabi. Que saudade de Itabi, viu? Faz tempo que eu não vou em Itabi. Conhece Itabi, doutor? Itabi, não. Precisamos ir lá em Itabi. Vamos marcar pra gente ir junto. Sou do Lagarto. É de Lagarto, né? Região centro-sul do estado. Já mandei um abraço pro pessoal de Lagarto, mandei outro abraço. Eu sou natural de Simão Dias, sabia disso? Somos vizinhos, né? Conheço. Depois fui pra Itabaiana, tem que mandar um abraço pra Itabaiana também, o pessoal não brigar comigo quando eu sair daqui. Mas um abraço a todos do interior do estado. Como é feito o tratamento? Boa pergunta, doutor. Como é que faz pra tratar? Então, varia de caso a caso, tá certo? E de cada tipo de linfoma. Inclusive, existem alguns que a gente considera... A gente divide os linfomas, eles, em linfomas agressivos e linfomas indolentes, ou seja, linfomas lentos. Inclusive, em alguns casos, nem precisa de tratamento logo que faz o diagnóstico. Por isso que é tão importante a biópsia pra gente conseguir ver que tipo específico é aquele linfoma. E aí, de caso a caso, com a hematologista vai ser visto o tratamento. Mas, via de regra, o tratamento é feito com quimioterapia. Quando precisa de tratamento é com quimioterapia. Os linfomas mais agressivos, eles evoluem mais rapidamente, os linfonodos, eles crescem mais rápido. Em compensação, normalmente, eles respondem melhor à quimioterapia. Enquanto que os linfomas mais indolentes, mais lentos, que podem evoluir durante anos, a pessoa pode passar 10 anos sabendo que tem a doença sem precisar tratar. Mas, às vezes, esse tratamento, ele não consegue curar a doença. Em algum outro momento, no futuro, a doença volta. Mas, em geral, eles também respondem bem à quimioterapia, mas eles não ficam curados. Perfeito, perfeito. Muito bem explicado, doutor. Só para a gente encerrar, é importante sempre ressaltar, né? Quando se trata de câncer, o diagnóstico precoce é sempre um aliado do tratamento, né, doutor? Exatamente. Inclusive, no estadiamento, que é a fase da doença, que a gente faz sempre antes de começar o tratamento, logo após o diagnóstico, quanto mais em fases iniciais a doença diagnosticada, melhor o prognóstico, melhor o resultado do tratamento, melhor a sobrevida, menos chance de mortalidade, menos chance de ter comorbidades de algumas outras complicações por causa da doença. E o tratamento precisa ser menos agressivo, porque o tratamento é com quimioterapia, então tem consequências também. Perfeito. Doutor, obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente. Extremamente esclarecedora. Bom dia para o senhor, boa quarta-feira, enfim. Obrigado. Bom dia, Lucas. Obrigado a todos também. Toca aqui. Valeu. E até a próxima. Vamos marcar nossa visita em Itabir. Isso. Temos que ir. Vamos conhecer a Itabir.